É diferente, mas é moderno, é de luz Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Hoje a noite eu quero você só minha Toma cerveja até a noite inteirinha Vou te amar pra valer, vou te levar pro céu Trancar no meio de um barco de motel Vou te amar na cama, vou te amar no chão Vem cá sozinho, hoje eu te mato depressa Oi, tome, 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 safadinha Eu vou te dar tapinha da bundinha Oi, tome, 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 safadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Oi, tome, 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 safadinha Eu vou te dar tapinha da bundinha Oi, tome, 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 safadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Hoje a noite eu quero você só minha Toma cerveja até a noite inteirinha Vou te amar pra valer, vou te levar pro céu Eu vou entrar no meio de um barco de motel Eu vou te amar na cama, vou te amar no chão Vem cá sozinho, hoje eu te mato depressa Oi, tome, 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 safadinha Eu vou te dar tapinha da bundinha Oi, tome, 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 safadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Vamos te amar, vou te deixar louquinha Vamos te amar, vou te deixar louquinha Me lembro daquele sorriso, me lembro daquele olhar Me lembro daquela boquinha que eu desejava tanto em beijar Eu sei que as estrelas do céu, brilhavam todas pra você Seu corpo era de violão, todo dia pra tocar a mão e você me dava fora Agora tá descaída, os peitos caiu, a bunda puxou Agora quer o meu amor Agora tá descaída, não se cuidou E agora ficou, e parece um filme de terror E vai, e vai, e good bye Depois que ficou feiosa, agora vem correr atrás Vai, vai, e vai, de vez eu tô com as gatas na balada Beijando na boca dela e rá 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 pra você E vai, e vai, e vai, e good bye Depois que ficou feiosa, agora vem correr atrás Vai, vai, e vai, de vez eu tô com as gatas na balada Beijando na boca dela e rá 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 pra você Me lembro daquele sorriso, me lembro daquele olhar Me lembro daquela boquinha que eu desejava tanto em beijar Eu sei que as estrelas do céu, brilhavam todas pra você Seu corpo era de violão, todo dia pra tocar a mão e você me dava fora Agora tá descaída, não se cuidou E agora ficou, e parece um filme de terror E vai, e vai, e good bye Depois que ficou feiosa, agora vem correr atrás Vai, vai, e vai, de vez eu tô com as gatas na balada Beijando na boca dela e rá 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 pra você E vai, e vai, e good bye Depois que ficou feiosa, agora vem correr atrás Vai, vai, e vai, de vez eu tô com as gatas na balada Beijando na boca dela e rá 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 pra você Beijando na boca dela e rá 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 r E não pega ninguém, e não pega ninguém Pega o seu carro é só naquele raio vem E não pega ninguém, e não pega ninguém As capa tão de olho é na grana que ele tem E não pega ninguém, e não pega ninguém Pega o seu carro é só naquele raio vem E não pega ninguém, e não pega ninguém As capa tão de olho é na grana que ele tem Eu tenho um amigo que tem fama de varão, todo final de semana dá uma de colchorzão Pega o seu carro no verso naquele vai e vem, toda noite tá na festa só que não pega ninguém Eu tenho um amigo que tem fama de varão, todo final de semana dá uma de colchorzão Pega o seu carro no verso naquele vai e vem, toda noite tá na festa só que não pega ninguém E não pega ninguém, e não pega ninguém Pega o seu carro é só naquele vai e vem, e não pega ninguém, e não pega ninguém As notas tão de olho é na grana que ele tem E não pega ninguém, e não pega ninguém Pega o seu carro é só naquele vai e vem E não pega ninguém, e não pega ninguém As notas tão de olho é na grana que ele tem Eu tenho um amigo que tem fama de farão Todo final de semana dá uma de colchorzão Pega o seu carro é só naquele vai e vem Toda noite tá na festa só que não pega ninguém Eu tenho um amigo que tem fama de farão Todo final de semana dá uma de colchorzão Pega o seu carro é só naquele vai e vem Toda noite tá na festa só que não pega ninguém E não pega ninguém, e não pega ninguém Pega o seu carro é só naquele vai e vem E não pega ninguém, e não pega ninguém As notas tão de olho é na grana que ele tem E não pega ninguém, e não pega ninguém Pega o seu carro é só naquele vai e vem E não pega ninguém, e não pega ninguém As gata tão de olho, é na grana que ele tem E não pega ninguém, e não pega ninguém Pega o seu carro, é só naquele raio e vem E não pega ninguém, e não pega ninguém As gata tão de olho, é na grana que ele tem É a pisada do vaqueiro, seu menino Seu fama espalhou, virou até notícia Ele tá conhecido, azul de rapariga, até já apanhou Em casa a mulher briga, porque tão lhe chamando Azul de rapariga, seu fama espalhou, virou até notícia Ele tá conhecido, azul de rapariga, até já apanhou Em casa a mulher briga, porque tão lhe chamando Azul de rapariga, joga pra cima, pra Olha só, tá escaldado, cheio de mulher do lado Rapariga de luxo, em carrão esportado Tá uma de solteiro, mesmo sendo casado Em plena quinta-feira, já tá agoniado Tá viciado em um bar, tá cheio de mulher Um negro é só tudo, pega as gata que eu quiser Foi até pra TV, eu vi a entrevista Quando o cara chamou Um azul de rapariga, seu fama espalhou Virou até notícia, ele tá conhecido Azul de rapariga, até já apanhou Em casa a mulher briga, porque tão lhe chamando Azul de rapariga, seu fama espalhou Virou até notícia, ele tá conhecido Azul de rapariga, até já apanhou Em casa a mulher briga, porque tão lhe chamando Azul de rapariga Ela só anda escoltado, cheio de mulher do lado Rapariga de luxo, em carrão esportado Tá uma de solteiro, mesmo sendo casado Em plena quinta-feira, já tá agoniado Tá viciado em um bar, tá cheio de mulher Um negro é só tudo, pega as gata que eu quiser Foi até pra TV, eu vi a entrevista Quando o cara chamou Azul de rapariga Opa, mãe espalhou Virou até notícia, ele tá conhecido Azul de rapariga, até já apanhou Em casa a mulher briga, porque tão lhe chamando Azul de rapariga Opa, mãe espalhou Virou até notícia, ele tá conhecido Azul de rapariga, até já apanhou Em casa a mulher briga, porque tão lhe chamando Azul de rapariga Joga pra cima, pá É a pisada no vaqueiro, seu menino Olha a pisada no vaqueiro, seu menino A pisadinha é diferente Olha a minha conta tá jorrando, só juro me mantém Na mala do meu corpo tá cheio de nota de cem Tem fazendo a camada, tá rondo meu irmão Agora pelo show tô viajando avião É parro o dia todo, é mulher mês inteiro Eu deixei de ser pobre, agora sou fazendeiro Olha tô cheio do dinheiro, agora sou estouro Ando de corpo, é nóis, cordão de ouro Tô cheio do dinheiro, viajo pra gastar O que eu tenho leva cem anos pra acabar Olha tô cheio do dinheiro, agora sou estouro Ando de corpo, é nóis, cordão de ouro Tô cheio do dinheiro, viajo pra gastar O que eu tenho leva cem anos pra acabar É diferente, mas é moderno, é de luz Olha a minha conta tá jorrando, só juro me mantém Na mala do meu corpo tá cheio de nota de cem Tô fazendo a camada, tá rondo meu irmão Agora pelo show tô viajando avião É parro o dia todo, é mulher mês inteiro Eu deixei de ser pobre, agora sou fazendeiro Olha tô cheio do dinheiro, agora sou estouro Ando de corpo, é nóis, cordão de ouro Tô cheio do dinheiro, viajo pra gastar O que eu tenho leva cem anos pra acabar Olha tô cheio do dinheiro, agora sou estouro Ando de corpo, é nóis, cordão de ouro Tô cheio do dinheiro, viajo pra gastar O que eu tenho leva cem anos pra acabar Olha tô cheio do dinheiro, agora sou estouro Ando de corpo, é nóis, cordão de ouro Tô cheio do dinheiro, viajo pra gastar, o que eu tenho levou cem anos pra acabar Olha, tô cheio do dinheiro, agora eu só estou, ando de cor, relógio, cordão de ouro Tô cheio do dinheiro, viajo pra gastar, o que eu tenho levou cem anos pra acabar Falou, vai pra galera do sítio, uma olhadinha, vamos juntos misturados e meninos Ahoy! Vamos lá pro nosso amigo Joel Produções, vamos juntos misturados e meninos Mas é só pra apontar dinheiro, é só pra apontar dinheiro O resultado do caba raparigueiro, é só pra apontar dinheiro O resultado do caba raparigueiro Olha a pisada do raqueiro, seu menino De mulher bonita, deixa o cara iludido Deixa ela exigida, deixa rica e bem legal Vai pra balada, gasta todo o seu dinheiro E pros barrigodinho, não sobra nem pro mingau De manhã cedo, quando chega em casa, bebo Pedi mansinho pra ela não perceber Mas a danada tá sentada no sofá Cadê o dinheiro que o rapo é rapariga? Mas é só pra apontar dinheiro, é só pra apontar dinheiro O resultado do caba raparigueiro É só pra apontar dinheiro, é só pra apontar dinheiro O resultado do caba raparigueiro É só pra apontar dinheiro, é só pra apontar dinheiro O resultado do caba raparigueiro É só pra apontar dinheiro, é só pra apontar dinheiro O resultado do caba raparigueiro A luzão é para o grupo de jovens da Fazenda Nó A luzão é também para o nosso amigo Clasiano Vamos juntos misturar Que mulher bonita deixa o cara aí no dedo Deixa ela e deixa rica bem legal Vai pra balada gasta todo o seu dinheiro E pros barrigo de um não sobra nem pro mingau De manhã cedo quando chega em casa bebo Vem de mansinho pra ela não perceber Mas a danada tá sentada no sofá Cadê o dinheiro e tu rapaz rapariga Mas é só pra faltar dinheiro e é só pra faltar dinheiro O resultado do caba rapariguiri é só pra faltar dinheiro e é só pra faltar dinheiro O resultado do caba rapariguiri é só pra faltar dinheiro e é só pra faltar dinheiro O resultado do caba rapariguiri é só pra faltar dinheiro e é só pra faltar dinheiro O resultado do caba rapariguiri Vamos lá pra galera do sítio Maradinha, tamo junto e misturado seu menino Asga Ei amor, não sei o que você fez, mas esse perfume está cheirando a minha ex Ei amor, não sei o que você fez, mas esse perfume está cheirando a minha ex Tá com cheiro dela, tá com cheiro dela, se você não mudar eu vou é volta pra ela Tá com cheiro dela, tá com cheiro dela, se você não mudar eu vou é volta pra ela Você é bonita, ela é linda demais, você é gostosa e ela é muito mais Você é tarada e ela é muito louca, a prova que eu dei um cheiro dela na minha roupa Ei amor, não sei o que você fez, mas esse perfume está cheirando a minha ex Ei amor, não sei o que você fez, mas esse perfume está cheirando a minha ex Ei amor, não sei o que você fez, mas esse perfume está cheirando a minha ex Ei amor, não sei o que você fez, mas esse perfume está cheirando a minha ex Tá com o cheiro dela, tá com o cheiro dela Se você não mudar, eu vou é voltar pra ela Tá com o cheiro dela, tá com o cheiro dela Se você não mudar, eu vou é voltar pra ela Você é bonita, ela é linda demais Você é gostosa, e ela é muito mais Você é tarada, e ela é muito louca A prova é que eu tenho o cheiro dela na minha roupa Ei amor, não sei o que você fez Mas esse perfume está cheirando a minha ex Ei amor, não sei o que você fez Mas esse perfume está cheirando a minha ex Ei amor, não sei o que você fez Mas esse perfume está cheirando a minha ex Ei amor, não sei o que você fez Mas esse perfume está cheirando a minha ex Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora quer vender tudo, vender o nosso carro Isso é um absurdo Vender a nossa casa, o nosso apartamento Uma casa na praia, assim eu não aguento Agora ele virou e eu não quero que ele venda O meu pai quer vender O bicho da fazenda, o cachorro e a cadela O gato e a catinha, o cavalo e a égua O galo e a calinha O porco e a toca, o boi e a vaquinha Vai vender o jumento A jumentinha não, a jumentinha não E o meu pai não passa isso, eu tenho dó do seu filhão A jumentinha não, a jumentinha não E ela é meu quebra-ca, é meu bichinho de estimação A jumentinha não, a jumentinha não O meu pai não passa isso, eu tenho dó do seu filhão A jumentinha não, a jumentinha não Ela é meu quebra-ca, é meu bichinho de estimação Joga pra cima pai, que é a jumentinha não É a pisada do zaque E o meu pai quebrou E o meu pai quebrou E agora quer vender tudo Vender o nosso carro, isso é um absurdo Vender a nossa casa, o nosso apartamento Uma casa na praia, assim eu não adento Agora ele virou e eu não quero que ele venda O meu pai quer vender o bicho da fazenda E o cachorro e a catela, o gato e a gatinha O cavalo e a égua, o galo e a calinha O porco e a porta, o boi e a vaquinha Vai vender o jumento A jumentinha não, a jumentinha não E o meu pai não passa isso, eu tenho dó do seu filhão A jumentinha não, a jumentinha não E ela é meu quebra gaia, minha vizinha de estimação A jumentinha não, a jumentinha não O meu pai não passa isso, eu tenho dó do seu filhão A jumentinha não, a jumentinha não E ela é meu quebra gaia, minha vizinha de estimação A jumentinha não, a jumentinha não Quando o pai não passa isso, tem a dó do seu filhão A jumentinha não, a jumentinha não Ela é meu cabra, ela é minha vestida em cima ação É diferente, mas é moderna, é de luxo Vá pegar seu gelo, vá pegar seu gelo Ô patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vá pegar seu gelo, vá pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada eu tô parceiro Vá pegar seu gelo, vá pegar seu gelo Ô patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vá pegar seu gelo, vá pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada eu tô parceiro É diferente Você e sua conversa de me chamar de babão Vou contar pra galera porque tanta humilhação Se vamos pra balada, eu pego a mulherada Você de carro novo fica só sem pegar nada Aí fica com raiva e bate desespero E vem com essa conversa de mandar eu pegar gelo Se liga meu patrão que agora eu vou falar Eu tô com a mulherada e seu gelo vai buscar Vá pegar seu gelo, vá pegar seu gelo Ô patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vá pegar seu gelo, vá pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada eu tô parceiro Vá pegar seu gelo, vá pegar seu gelo Ô patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vá pegar seu gelo, vá pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada eu tô parceiro É a pisada do vaqueiro seu menino É diferente Você e sua conversa de me chama de babão Vou contar pra galera porque tanta humilhação Se vamos pra balada, eu pego a mulherada Você de carro novo fica só sem pegar nada Aí fica com raiva e bate desespero E vem com essa conversa de mandar eu pegar gelo Se liga meu patrão que agora eu vou falar Eu tô com a mulherada e seu gelo vai buscar Vá pegar seu gelo, vá pegar seu gelo Ô patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vá pegar seu gelo, vá pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada eu tô parceiro Vá pegar seu gelo, vá pegar seu gelo Ô patrão atrevido, eu vou lhe dar um conselho Vá pegar seu gelo, vá pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada eu tô parceiro Bora balançar novinha, vai! Alô, só é pro grupo de jovem da Fazenda Nova Tamo junto e vem chorando, seu menino Alô, só é pro grupo de jovem da Fazenda Nova E dentro de uma vã, passaram vídeo dela No Instagram, ela fazendo amor E dentro de uma vã, eu disse Tudo puta, tudo puta, é tudo puta Coisando numa vã, eu disse Tudo puta, tudo puta É tudo puta, coisando numa vã, eu disse Tudo puta, tudo puta E dentro de uma vã, coigosando numa vã Eu disse Tudo puta, tudo puta É tudo puta, coisando numa vã Bocharam no meu zap o comentário da galera Todo mundo tá falando que desse vídeo dela agora Ela quer ser santa depois que aconteceu Falando pras amigas que foi o ex Bocharam no meu zap o comentário da galera Todo mundo tá falando que desse vídeo dela agora Ela quer ser santa depois que aconteceu Falando pras amigas que foi o ex Eu disse tudo puta, tudo puta É tudo puta coisando no avão Eu disse tudo puta, tudo puta, é tudo puta coisando numa vã Vou chorar no meu zap e o comentário da galera, todo mundo tá falando que desse vídeo dela agora Ela quer ser santa depois que aconteceu, falando pras amigas que foi o ex Vou chorar no meu zap e o comentário da galera, todo mundo tá falando que desse vídeo dela agora Ela quer ser santa depois que aconteceu, falando pras amigas que foi o ex Eu disse tudo puta, tudo puta, é tudo puta coisando numa vã Eu disse tudo puta, tudo puta, é tudo puta coisando no avan É tudo puta coisando no avan, seu menino É diferente, mas é moderna, é de luz Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado O tá-se radagado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entra na competição pra ver quem derruba o boi e ganhar meu coração E começou a vaquejar do ano O tá-se radagado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entra na competição pra ver quem derruba o boi e ganhar meu coração E o rosto tá agendo o gado, o rosto tá agendo o gado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado E começou a vaquejar do ano O tá-se radagado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entra na competição pra ver quem derruba o boi e ganhar meu coração E o rosto tá agendo o gado, o rosto tá agendo o gado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Joga pra cima seu menino Se inscreva no canal. 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 E aí